Eu acho que deve ter sido Arasana, que indicou, mas tudo bem. Bom, então, agora chegamos ao nosso capítulo 3 novamente. Reloaded, reloaded, reloaded. E o que é a alma dos gregos? Certo? A gente estava conversando que psique é um conceito relacionado à alma. Só que quando a gente pega a palavra alma na Grécia, o que isso significava? Porque a gente aqui no capítulo 3 vai estudar o processo de transmigração do karma. E não da alma. E isso faz uma diferença muito grande, porque a cultura védica conseguiu distinguir duas coisas muito entrelaçadas. Uma é um princípio de consciência e outra é um princípio que leva a encarnar. Porque na cultura grega, você encarna porque a sua alma se esquece da sua verdadeira natureza. ao passar lá pelo Aletheia. Aletheia é lembrança, Aletheia é esquecimento. Então, quando a alma passa por esse, digamos, ganga ou qualquer coisa que seja que você queira chamar, ela esquece das vidas passadas e torna a experiência de você nessa vida meio burra, do ponto de vista espiritual, ok? Você meio que vive infinitas vidas e você, digamos assim, tem pouca capacidade de lembrar o que você aprendeu. Sabe quando você faz aquela sessão do Ashwini e você fala assim, nossa, não lembro nada do que eu aprendi? Porque o rio da Aletheia, ela, digamos, lava a sua memória espiritual e a alma encarna como uma coisa sem muita clareza de como lidar com as suas inquietações, suas emoções, seus humores, que foi uma palavra que a gente citou aqui também, né? Então, nesse contexto, e a gente estava comentando do teatro, basicamente a psicologia grega, no sentido pré-iluminismo, pré-froid e lá vai o quê, ela tinha a noção de que a gente toda hora era perturbado por diferentes estados emocionais. E esses estados emocionais, por um lado você ia fazer atletismo, por outro lado você tomava ervas, por outro lado você ia para o teatro. Ah, você também às vezes ia lá na Pitonisa, etc. Coisas que, da perspectiva do Ayurveda, fazem sentido. Uma a gente chama de Viyayama, a outra a gente chama de Álxoda, a gente... Não achei isso errado. O grande elo, que, digamos assim, parece pouco evidente na cultura grega, é o elo da meditação. A gente poderia dizer, grosso modo, que a Grécia é um hindu, é uma índia sem meditação, onde a filosofia ocupou esse lugar e você pensar sobre a vida se tornou mais importante do que você mergulhar internamente. Sem querer dizer que uma está certa ou uma está errada, mas é uma diferença. E dentro da cultura védica, hindu, qualquer coisa que seja, o processo psicoterapêutico é basicamente introspectivo e não tão analítico. Tudo que a gente aprende de filosofia, desde os pré-socráticos, pitagóricos, e lá vai fumaça, estão envolvendo a questões importantes do ser humano, que é por que eu existo? De onde isso tudo vem? Como é que a coisa funciona? Que na cultura védica vão ser chamadas de Shaddarachanas, ou Dharachanas, etc., que são essas elucubrações filosóficas. O que não é ruim. Mas, quando ela vem descolada de uma técnica, tecnologia, ou o que você quiser chamar de introspecção, isso acaba gerando um estado de você acreditar numa teoria ou em outra, que é o que o ocidental faz. Leu um livro de psicologia da teoria 1, leu um livro de nutrição da teoria 2, leu um livro de não sei o que, e a gente vai acreditando que a teoria vai salvar a gente das nossas emoções. Pega. Hashtag. Só que não. Então, dentro desse processo, o que a gente precisa para lidar com as nossas emoções? A gente precisa aprender a criar um ambiente onde a gente vai conseguir vivenciar uma parte das nossas emoções do lugar Medito Logo Existo, em vez do Penso Logo Existo, certo? Medito Logo Existo. Veja bem, não precisa ser você sentar meditando que nem um Shiva, etc. Você pode estar cantando mantra, você pode estar andando lá pelo Academos, ou qualquer coisa que seja, mas você está prestando atenção fundamentalmente na sua mente. Yoga, num primeiro, quer dizer, no nível 1, né? Porque o ocidente conhece Yoga no nível 0, que é no nível físico, etc. Mas no nível 1, que é você observar a respiração, a cultura védica ensinou, ou Shiva Existo, o que você quiser chamar, não importa, ensinou uma seguinte pérola, um diamante royal. Todo estado mental corresponde diretamente ao único estado respiratório. E esse estado respiratório vai corresponder única e exclusivamente ao mesmo estado emocional. No matemática, a gente chama isso de relação bionívoca. A se liga apenas com B, B se liga apenas com A. Função bionívoca, você pode olhar lá no... Livro de matemática do teu filho. Isso criou um espaço de pesquisa onde, para além do teatro grego, você vai para um teatro que é muito mais animado, que é o teatro da tua mente. Onde você começa a ter a seguinte percepção. É difícil controlar as minhas emoções. E também é difícil controlar a mente. Mas, digamos assim, Deus deu uma ajudinha deixando com que a respiração fosse tanto governada pelo teu processo kármico, quanto você tivesse algum tipo de livre-arbítrio diante da respiração e pudesse, atenção, aprender a cultivar diferentes padrões de respiração de uma forma mais deliberada, liberada, de uma forma menos arrastada pelo seu processo emocional. E, a partir desse lugar, vai sendo cultivado a verdade interior, e não a verdade que você leu no livro e acreditou, a verdade interior que, mudando o teu processo respiratório, a mente muda. Então, você começa a conseguir encostar, não na pipa em si, mas na rabiola da pipa. E, a partir deste lugar, praticando isso, cantando mantra às cinco da manhã, ou qualquer coisa que seja, você começa a conseguir encostar num milagre, que é a observação do processo emocional cria um distanciamento da mesma forma como você se vendo aqui na tela do Zoom. Você se vendo na tela do cinema. Hoje em dia, a gente tem até o Zoom, é mais fácil. Da mesma forma como, nesse momento, eu estou me vendo aqui no Zoom e eu estou me vendo ali na câmera, praticando a observação da respiração. A gente começa a conseguir observar a relação da respiração para as emoções. Aí, digamos assim, se desenvolvendo um pouco nesse processo, observando a respiração, observando as emoções, observando a respiração, observando as emoções, 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 alguma coisa, atenção para a palavra, acontece. Esse alguma coisa que acontece é um estado de consciência distanciado minimamente, que nem eu estou minimamente distanciado dessa imagem que está aparecendo na tela do computador. E essa é a essência de toda a psicoterapia védica. A palavra distanciamento é mais importante do que a palavra catarse dentro do processo psicoterapêutico védico. Não que a catarse não seja importante, mas a catarse é só para abrir espaço para esse distanciamento acontecer. Porque é a partir, atenção, da vivência desse distanciamento que vem a seguinte pergunta. Mas o que observa a respiração e as emoções? Essa é a pergunta central de tudo. O que é isso que observa a capacidade de a gente dizer certo e errado? A capacidade de a gente, digamos assim, de julgar, de ser nem que vai ser chamado de Budi ou qualquer coisa que seja. As emoções, a identificação com a noção de eu e meu. O que é esse plano de fundo onde todas as outras faculdades aparecem, emergem? Essa faculdade de fundo, de consciência, observando outras coisas acontecerem, isso é Atma. Por isso que a matéria se chama Atma-dhi-vijnanam. O conhecimento sobre a capacidade de enxergar a noção do eu e do meu. A observação, o distanciamento da capacidade de observar as emoções, raiva, tristeza, não sei o que, etc. O certo, o errado, o justo e o correto, o que seja. Se meu joelho está sentindo frio ou está calor. Todas essas outras peças, elas são pregadas no pano de fundo da parede da consciência. Então, esse princípio de consciência transcendental, que na filosofia platônica vai ser o tipo ideal, etc. Ele é algo que é vivenciável dentro de você. Quando que na filosofia grega, esse ideal ficou fora de você. O tipo ideal era uma coisa que você sempre buscava alcançar. A filosofia platônica, em um certo grau, é a linha que vai buscar uma noção de que existe uma verdade metafísica. Para além do que a gente vivencia com o nosso corpo. E depois vai vir vários, digamos assim, sucessores dessa avenida. Mas, quando a gente tem a vivência, seja cantando mantra, seja meditando, seja o que seja, a gente está fazendo um processo interior de realização desta verdade. Realização no sentido de que você vivencia isso, da mesma forma que se eu botar a mão aqui em cima do fogo, eu sinto o calor. E não da forma do tipo assim, eu sei que o calor é quente, mas a minha mão está aqui, eu não estou sentindo calor, mas eu sei que é quente. Isso é o que a nossa filosofia ocidental nos diz. Existe Deus, mas a técnica de você sentir o calorzinho dele no yoga é através de um processo de realização desta verdade. Enquanto isso não é uma verdade para você, do ponto de vista de você vivenciar esse lugar e falar, sim, eu vivencio isso como uma experiência efetiva, você só está estudando filosofia védica. O que não é necessariamente ruim, mas é válida como qualquer outra. A grande vantagem do estudo do Atman nessa cultura é pela razão maluca que seja, do Shiva, Láu, de qualquer coisa que seja, muitas técnicas de observação do Pranamayakosha, do nosso corpo, digamos assim, respiratório, de observação do nosso Manamayakosha, do nosso corpo emocional, e do nosso Vijnanamayakosha, do nosso corpo conceitual, todas essas três dimensões, além do nosso corpo físico, elas são dimensões observáveis pelo nosso Anandamayakosha, pelo nosso corpo de consciência. E nesse corpo de consciência, seja num instante que você está tendo um orgasmo no sexo, seja num instante onde você está fumando crack ou qualquer coisa que seja, ou seja, no momento onde você está meditando, todas as pessoas, de alguma forma, em alguma maneira, estão buscando encontrar esse estado fundamental de paz, que seja por um segundo. Só que tem qualidades rajásicas, tamásicas e sátipas desse processo. Então, todos os seres buscam um estado de tranquilidade diante da existência. Mas a tecnologia do Yoga traz maneiras de você praticar saúde mental, em vez de só buscar cura de doença. É isso que a nossa psicologia sabe fazer. Ela não sabe te ajudar a estar saudável, do ponto de vista de promover a saúde. Ela está sempre buscando ajudar você a curar doenças. O que não é ruim. Mas, do ponto de vista do pranayama e mantra e lá vai o quê, curar as doenças psicológicas é um passo. A gente tem um monte de desconforto emocional que a gente, clinicamente, não pode chamar aquilo de doença. Mas, do ponto de vista do Yoga, aquilo ainda não é suca. Você ainda não se sente confortável consigo mesmo. Pergunta simples. Só, digamos assim, para fazer a provocação. Quanto tempo do teu dia, das 24 horas, você imagina que você se sente confortável com a sua própria mente? Então, nem falando com o corpo, etc. Só com a mente. Observe, faz de zero a dez aí. O quanto que você acha que você tem capacidade de, digamos assim, se Deus passasse a lei e você falasse, me dá a tua mente aí que eu cuido dela, você não falaria, cara, toma aí, pelo amor de Deus. Cuida desse bagulho, socorro. Porque a gente, internamente, a gente tem muita bosta para lidar, gente. Quanto mais a gente aqui, a gente já está no capítulo 3. A gente já, digamos assim, pode abrir o nosso Monstrinhos S.A. e falar, vamos lá, galera. Um porvete. Fino indiano. Mas a gente tem clareza do conceito do Yoga de saúde mental. que é um conceito muito além para a não presença de padecimento. É um conceito de vivência da gloriosa plenitude transcendental, maha, desse estado de ser. Ok? Muito bem. Começamos. Estamos ligando, dando ignoção na nossa maquininha. Namastê. Vamos às perguntas. Pergunta. Tchau.